O Botafogo se mandando pelo lado de lá, vem com o Guilherme, na dividida consegue o cruzamento! Já tocou no Bruno Nazário, fez o passe na frente, Babi, bateu pro gol lá dentro! Pikachu na saudade, linha de fundo, Calu, tocou, bateu Babi lá dentro! É bom o ataque do Botafogo, cruzamento no alto, é pro Babi! Gol! Vitor, levantou pro Babi, resbalou, sobrou Babi! Contra o Santos na próxima quarta-feira. Cruzamento pra dentro da área, Babi de cabeça! Olha a chegada do Botafogo com o Vitor Luiz, levantou pro Babi! Luiz, vem o Botafogo, voltou o Pedro Raul, emendou, salva Jean, Babi, bateu Jean! Primeiro jogo após a confirmação do rebaixamento, Babi! Dez jogos sem vitórias do Botafogo. Barley, pro Matheus Babi! Babi vai pra bola, pé direito, correu, bateu, gol! Pelo lado direito, pela enfiada de bola pro Ronald, Babi tá na área, Ronald cruzou, Babi! No meio, Nazário escapuliu, é pro Babi, ele tá em condição, pode fazer o segundo, entrou, bateu! Vem Matheus Babi, deu a corridinha de perna direita! De primeira, passe pro Kaique, bola pro Navarro, perna direita, batida! Vem Matheus!